Essa árvore chama maçaranduba, Xena? É, maçaranduba. Essa é madeira de leia, madeira muito famosa essa aí, viu? Nossa, eu tava... A primaria, eu não saía de primeira guardada. Eu não saía de primeira guardada. Meu pai falava. Madeira, que te dada, mata a boa maçaranduba. O que faz isso? Não é, amigo? Por que não? Pra fazer agora o dia 25, eu tenho que ser. Quem é 25, você? Sai pra lá, caminha! Caminha, soltada! Gente, maçaranduba, olha essa árvore. Pensa uma árvore linda, maravilhosa. E é cheio de pedra em volta. Eu gosto dessas pedras. Não, não ficou na cabeça. Tanto me calar. Com bebida. Ela até agonia, o meu não tava com fogo malagrado lá, sério. Ali era a pessoa que me botava, né? Não, ali era essa. Não, ali era essa. Quando eu tava, né? Essa tá bom, né? Não, ali tá 100% a vista que era. É? E o outro é quem? É mil. Aqui eu vim para filmar porque eu já não sei se filma as aracuãs que estavam vindo aqui, mas de repente elas sumiram. São aquelas aves que fazem um canto muito bonito. E a maçaranduba está vindo, né? Bem grande. Eles estão ali discutindo, a gente veio comprar muda de cacau, veio falar para comprar, ainda não foi negociado, ainda está falando. E a gente está ali conversando com a Arnilda e o Valdir vindo. Já morei aqui, gente. Eu já morei aqui. Um tempão. Morei um tempão. Aqui é onde os micos vêm para comer banana. Olha, olha a maçaranduba. Quando vai ficando de longe, vai ficando mais bonita ainda. Antony, mas Enzo está ali. Olha a maçaranduba de longe, gente. Está vendo? A árvore. Essa pitangueira já tinha na minha época. Quer ver? É porque eu estou com medo que aqui tem cachorro, mas eles prendem. Aqui era onde... Já li muito livro nessa casa. Meus árduos trinta. Eu esqueci o nome do autor agora. Eu li aqui nessa casa. sonhadora, ainda uma jovem, uma jovem ainda a viver grandes emoções nessa casa. Eu li Gussardius trinta. É um livro maravilhoso. Eu esqueci. O autor dele, ele é internacional, não é brasileiro. Mas, qualquer hora eu mostro o livro que eu li nessa casa aí. E eu ficava pensando. Porque eu era uma prisioneira emocional. E tem uma parte dele que é libertador, gente. Ardios trinta. Que fala nos Ardios trinta, que é quando você passa pelos trinta anos, por exemplo. Bom, eu vou olhar direito, que eu tenho esse livro lá guardado. E eu falo o nome do autor, na descrição e tudo sobre o livro que eu estou falando. Que é libertador. É um livro muito bom. Eu me senti uma prisioneira emocional. Eu também acho que os livros de Augusto Cura é muito bom. Para você ler e começar a abrir mais a mente. Sobre... Sobre a... Você se entregar muito o que as pessoas falam. E viver muito o que as pessoas dizem, ditam. E esquecer de viver o que você sente, né? Aqui são eucaliptos. E é muito bom estar voltando aqui. Aqui eu vivi grandes emoções, né? Fiz altos churrascos nessa casa. Altos aniversários. Altas festas. Nesse tempo a gente tinha dinheiro. Era... Era... Tinha dinheiro assim, gente. Tinha dinheiro assim, gente. Um salário mais... Enfim. Uma vida mais... Farta. De certa forma, né? Aí... Depois a gente vai investindo mais alto e o dinheiro vai ficando curto. Também tem isso, né? Aí... Hoje em dia... Eu sou rica das graças de Deus. Meu vale do sossego que eu tenho lá que vocês sabem. Como é que eu mostro a vocês. Eu me sinto rica falando assim de gratidão. Por gratidão eu me sinto mesmo. Mas... Quando eu morava aqui a gente era jovens... É... Não deslumbrados, não. Mas tinha uma condiçãozinha. Os amigos... A gente vivia mais... Festa. Finais de semana, né? Às vezes a gente até se afasta das pessoas mais próximas. Que são as irmãs. São os... Os pais e tudo. E dando a arrumar amigo. Eu lembro dessa fase que eu morei nessa casa. Que parece que a família mesmo. Os laços familiares eram mais distantes. A gente arrumava amigo de tudo quanto era banda. Mas eram amigos mesmo, gente. Saudáveis. Graças a Deus. Nunca foi amigo que prejudicou a gente. Que levou a paz da gente. Nada assim. Eram amigos saudáveis mesmo. Que vinham pra cá. Se divertiam. A gente trocava experiência. De vida. Juntos. E eles estão por aí. Nossos amigos estão por aí. Alguns Deus já levou. Outros estão por aí. Uns com a vida mais sofrida. Outros com a vida mais resolvida. Mas estamos por aí. Eu falei porque tem fase da vida que a gente se afasta mesmo. De algumas pessoas. Não por falta de amor. Mas por aquele momento específico que a gente está vivendo. E é isso que eu estou falando. Bom, eu vou dar uma olhada sobre o livro que eu falei. Que me libertou. Que eu li foi nessa casa. Mas eu tenho ele guardado. Eu esqueço o nome do autor. Porque é... Como eu já disse. Não é brasileiro. E... Foi um livro que eu li. Que me libertou de muitas... Muitos momentos... Preso. Porque eu vivia presa à emoção. Eu não me libertava. Eu vivia presa no passado. E eu comecei a entender um pouco. Sobre se desprender do passado. E começar a viver seu futuro. Seu presente. Que o futuro a Deus pertence. Começar a viver seu momento. Seu presente. Porque o futuro não dá. Mas você tem... Quer ter a esperança de um futuro maravilhoso? Viva um presente decente. Digno. Né? Agradável. Se perdoando e perdoando as pessoas. E é isso, galera. Esse foi o vídeo. Os meninos estão aqui esperando. O Janil se chamar para a gente ir para o Valor do Sossego. E é isso. Deus abençoe. Beijo.